Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa cabeça pra cima Muito bom aqui estar na sua companhia Falando sobre temas interessantes que nos ajudam no nosso dia a dia Essa é a missão do cabeça pra cima Fazer você refletir, nos ajudar a refletir também Sobre temas que possam ajudar a tornar a nossa vida cada vez mais plena e abundante Como o próprio Senhor Jesus desejou e preparou pra cada um de nós É por isso que a gente fica tão feliz Quando recebe as suas mensagens dizendo pra gente que você tem sido abençoado Que a informação é relevante pra você Quando você nos pede temas porque você confia na opinião que emitimos aqui com os nossos convidados Que o Senhor continue abençoando você Continue mantendo a sua boa mão aí sobre a vida de cada um de vocês E registro também o meu agradecimento a você querido semeador de boas novas Que nos ajuda a abençoar tantas vidas E é tão gostoso né A gente saber que está podendo levar o amor de Jesus às pessoas E com isso abençoando-as E consequentemente porque isso é natural do processo Sendo também abençoados Que o Senhor Jesus, Ele que conhece o coração de todos nós Possa efetivamente manter a sua boa mão sobre nós Possa abençoar as nossas vidas Enchendo cada um de vocês de graça e misericórdia a cada dia Tá bom? Contamos com a sua companhia É bom demais ter você conosco aqui no Cabeça Pra Cima No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito interessante Até porque muitas vezes é o objetivo de vida de todas as pessoas Aliás, na nossa sociedade você deve perceber isso A busca pelo sucesso é uma característica bastante marcante As pessoas sempre querem ser bem sucedidas Mas aí cabe uma pergunta O que é de fato sucesso? Você sabe? O que é sucesso pra você? Sucesso é igual pra todo mundo? E ainda mais Sucesso é sempre bom? Será? No programa de hoje a gente quer chamar sua atenção para o sucesso Sim, mas mais do que isso A gente quer chamar sua atenção para os riscos do sucesso Começamos com o nosso informativo Atualmente elas estão por toda parte Propagandas, novelas, anúncios em revistas, filmes Todos com a mensagem de que você tem que ser bem sucedido E por ser bem sucedido, entende-se Ter um emprego com uma boa remuneração Ambiente harmonioso e que traga satisfação pessoal Além da conquista de uma família perfeita O problema é que de acordo com especialistas em comportamento humano As pessoas vêm se perdendo no meio do caminho A busca pelo sucesso faz com que o profissional se descuide de valores importantes Como ética, profissionalismo, educação, respeito e até o talento natural Muitas pessoas se esquecem que o sucesso pode ser passageiro E que o retorno à rotina normal pode gerar uma incômoda e dolorosa sensação de vazio Alguns, no entanto, sabem muito bem administrar a situação E não se transformam em reféns das próprias conquistas Pois é, né gente? Essa história da gente falar de sucesso Muitas vezes as pessoas vão nessa vibe aí, né? De buscar um bom emprego, um bom salário Um bom isso, um bom carro, uma boa casa E tem tudo isso e de repente Se sentem tão vazios Se sentem, parece que tem tudo, mas não tem nada Por quê? Então, afinal de contas, o que é o sucesso? Dá pra gente falar em risco quando a gente fala de sucesso? Vamos ver Esse é o nosso tema de hoje E pra falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio João Alexandre Borba Ele é psicólogo, palestrante e também professor de coaching Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente E eu que agradeço o convite Isso aí, um professor de coaching Alguém que está aí ajudando as pessoas a alcançarem sucesso, é isso? Sim, sim, sim De certa maneira Que coisa boa Que coisa boa Também conosco a Diana Reis Diana também é coach E ela ajuda pessoas a alcançarem equilíbrio E imagina, sucesso Coisa boa Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Eu que agradeço pelo convite Muito obrigada Que coisa interessante, né? Quer dizer, você já, no próprio título, no próprio crédito, ajuda pessoas a alcançarem sucesso Isso, isso mesmo Eu sou coach, atualmente eu trabalho muito na área de finanças É uma área que eu gosto muito de trabalhar Então, sucesso financeiro não é uma coisa isolada Porque nós não somos, eu costumo dizer que nós não somos seres fragmentados Então, a gente trata o sucesso como um todo Na vida do indivíduo Verdade Porque aí, né? Quando você fala, especialista em finanças Ter dinheiro é uma marca, normalmente, vista pelos outros como sinal de sucesso Como sinal de sucesso Tem dinheiro, tem sucesso E olha que nem sempre é por aí, né? Nem sempre é por aí Mas a pergunta que não quer calar A gente já quer começar por ela Mas o que é sucesso? O que é sucesso, né? A gente fala tanto nisso Como que a gente pode definir sucesso? Olha, sucesso, assim, é um termo que é muito relativo Porque sucesso para uma pessoa Pode ser, de repente, ter bens materiais Pode ser, de repente, ela ter uma casa na beira da praia Pode ser ela estar ganhando rios de dinheiro E para outra pode ser ter uma família unida Pode ser, de repente, estar conseguindo ajudar um grupo de pessoas O sucesso vai... Ele entra muito de acordo com os valores do sujeito O que a pessoa valoriza O que deixa ela feliz no mundo Então, antes da pessoa parar para ver o que é O que seria O que ela quer Ela tem que parar para ver o porquê O que ela está buscando O que está por trás do que ela está procurando na vida Quando ela começa a descobrir isso Ela sabe que tem um objetivo maior E alcançar esse objetivo maior Seria estar chegando perto do sucesso Eu costumo dizer que O sucesso A gente tem hoje uma definição de sucesso No dicionário Mas quando a gente traz isso para o nosso dia a dia Eu gosto muito de usar uma definição que é Quanto mais felicidade eu alcanço E menos dor eu tenho Eu tenho sucesso E isso eu levo para cada área da minha vida Como o João bem colocou Às vezes o sucesso de um Que eu uso como parâmetro Para poder balizar o meu sucesso Não é o sucesso de outro Então eu posso estar buscando sucesso na minha área financeira E não é o sucesso que o outro está buscando Ele quer sucesso no casamento Ele quer sucesso com os filhos Ele quer sucesso nos negócios Então é muito relativo De uma pessoa para a outra Você sabe assim que tem uma coisa que é muito interessante Por exemplo, trabalho com equipes esportivas E quando a gente chega a ganhar algum campeonato É muito interessante Porque cada atleta avalia a vitória De um jeito completamente diferente do outro Então um está olhando aquela vitória Como um prêmio para a família Que investiu nele desde pequeno O outro está pensando assim Poxa, agora que eu venci Eu vou ficar mais famoso As mulheres vão dar mais atenção para mim Antes ele não tinha tanta essa atenção Do público feminino Então é tão variado assim Que o sucesso é muito específico O sucesso ele é pessoal O problema é quando o sucesso é vendido Como algo que eu deveria alcançar Que eu nem sei se eu quero aquilo Por isso que o porquê é importante Pois é, né? E por isso que a gente fica considerando Essa história de Dá para falar em risco Quando a gente fala de sucesso Quando você cita, por exemplo A questão de times Nos dá talvez essa dimensão mais concreta Que a gente nunca liga muito para ela Mas a dimensão mais concreta De que o sucesso Ele nunca depende só de nós Embora dependa completamente de cada um de nós Mas entender essa lógica Esse mecanismo do sucesso Pode fazer toda a diferença Porque o sucesso Ele é meu Ele é nosso Depende de mim Mas não depende só de mim Isso vale para tudo? Ou vale só para quando a gente está falando De jogos? Quando a gente está falando aí De uma questão financeira Também se aplica esse conceito De eu e nós? Como é que é? O sucesso Já me perguntaram outras vezes Mas qual é o risco Que a gente corre De ter sucesso? Eu acredito que um dos maiores riscos É a gente não estar preparado Para o sucesso O maior risco É quando alguém te impõe o sucesso É quando você compra Porque se você parar hoje Para analisar Parece que estão vendendo sucessos Dentro de caixinhas em prateleiras Faça isso que você vai ter sucesso Compre aquilo que você vai ter sucesso E eu acabo comprando aquela imagem Eu acabo comprando Aquela Aquele cenário Que estão me vendendo Será que de fato Eu estou preparada Para aquilo? Às vezes eu não estou E aí eu acabo Não conseguindo Um resultado Que na minha cabeça Deveria acontecer Porque aconteceu De igual forma Para um monte de gente E eu já começo a considerar Aquilo como um fracasso Mas será que Eu trilhei o caminho Correto? Será que eu trilhei o caminho Certo? Será que eu comprei O produto certo? Se a gente for falar De que de fato O sucesso está sendo vendido Dentro de caixinhas Será que eu peguei lá A caixinha certa Para mim? Então eu compro o sucesso Para mim Olhando para a grama do vizinho Que está sempre mais verde O vizinho está sempre melhor Que eu Ele tem sempre mais sucesso Que eu Ele tem sempre mais dinheiro Que eu Então eu tenho que fazer Exatamente o que ele faz Para obter exatamente O resultado que ele tem E não é assim que acontece Aí eu obtenho exatamente O resultado que ele tem E eu digo Ah, mas peraí Por que eu não estou feliz? Por que eu não estou tocando sininho? Por que a perna não levantou? Aquelas coisas que a gente chama De sucesso Por que não está acontecendo para mim? Exatamente Talvez pelo aquilo que vocês Já disseram aqui Talvez certamente Que vocês mesmos já disseram aqui Completamente individual Depende das tuas metas de vida Dos teus objetivos De onde você quer chegar Do que você quer para a sua vida Isso aí E a gente vê que hoje A gente vive um tempo Onde o sucesso Ele tem sido interpretado De uma forma assim Muito forte Muito massificante Como ter 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 E ter O sucesso Ele é mais ter ou ser? Ser Ser Ou a unanimidade? Sim, porque ele depende da identidade Ser Desde que seja Ser rico Ser É dono de muitas É o ser voltado Para você primeiro Para o seu interior Para você Ser aquilo Que você Gostaria de A gente quer olhar muito para fora E a gente esquece De olhar para dentro da gente A gente começa a analisar Muito as pessoas Muitas situações A gente começa a analisar muito Algumas vertentes E a gente esquece Que começa aqui Na verdade Começa na nossa mente Então eu primeiro sou A partir do momento Em que eu me preocupo em ser Eu começo a ter E na verdade O ter Ele vai vir depois Como uma consequência O que você é Aquilo que você tem Você atraiu Pelo que você é Então por isso Que foi unânime Aqui na China Mas acho que ele ia discordar De alguma coisa Não, não Eu super concordo Com a ideia do ser Porque eu penso assim Que quando a identidade De uma pessoa Vai sendo trabalhada Ela consegue olhar mais Para o autoconhecimento Focar mais em quem ela é Se estudar Se perceber Mais claras Vão ficando as ações dela Então a pessoa Começa a ter um porquê Por detrás da história dela Por exemplo Para eu me tornar psicólogo Eu tenho que ter um porquê Por trás disso Se eu só for psicólogo Por ser Se eu não tiver um motivo Maior por trás A própria palavra motivação Se você quebrar ela Se torna um motivo Para uma ação Eu tenho que ter esse motivo Por trás Porque quando eu sei o motivo Na hora que eu atinjo o resultado Eu estou chegando No que seria o sucesso Para mim E o que eu vejo Que hoje em dia Tem complicado muito isso É que as redes sociais Elas têm criado Um perfil de sucesso Que muitas pessoas Buscam se adaptar Então as pessoas Vão para o Facebook Colocam milhares de fotos De viagem De namoros Que não estão bem assim O que eu atendo de gente Que está em um relacionamento falido Mas que no Facebook Postam uma foto Tomando vinho à noite Que aquilo está maravilhoso É super complicado Aquilo é só objeto de desejo Mas não De repente Não E a mesma coisa Na área de finanças A mesma coisa Na área de finanças Até mesmo dentro Das redes sociais Que você vê De pessoas Que estão postando Que está esbanjando Que está viajando Que está adquirindo bens Está de carro zero E aí quando você vai olhar A vida da pessoa A pessoa está endividada Está devendo agiota Então essa questão Foi até muito bem colocada Pelo João A questão das redes sociais Acaba se tornando As caixinhas Que eu falei agora há pouco A gente vai lá A gente quer copiar O sucesso do outro Poxa Se o outro fez isso Eu também quero fazer Porque isso é sucesso E a gente tem esse impacto Você citou A questão profissional O psicólogo E tal Foi a sua referência Mas a gente pode Expandir isso Mesmo Para a vida profissional De tantas pessoas Que às vezes Escolhem uma carreira Porque acham Que esse tipo de carreira É a carreira Que traz sucesso Que dá fama E etc E aí seguem E são péssimos profissionais Não conseguem Gerar resultado Não conseguem Se sentir felizes E aí Não conseguem Sucesso Porque Tem toda essa questão Daquilo que vocês estão falando De você se identificar Com a sua escolha Para poder Realizá-la De forma mais plena Isso seria o foco No ter Esse exemplo que você deu Da pessoa Estar focando no ter Eu quero ter aquela carreira Porque ela é a carreira Que mais tem sucesso Que é a que mais ganha bem Então eu não estou focando Será que eu Daria a conta De ser aquele profissional Eu estou indo para aquela carreira Só porque Quem está naquela carreira Brilha mais Ou tem um certo destaque Ou seja É alguém que está Com uma lacuna Na identidade muito absurda É alguém que pulou para o ter Isso lá na frente Vira uma depressão Às vezes uma síndrome do pânico Ou uma coisa Que eu não sei Se de repente A gente pode abordar Que seria o caráter narcisista Que é a pessoa Que tem um traço O narcísico Ele imagina Que ele é algo Que ele não é Então é igual no narcisismo Ele se apaixonou pela imagem No final Ele morre afogado Porque ele não sabe Quem ele é E só reforçando Muitas vezes Nem percebe Que aquela pessoa Que teve sucesso Naquela carreira Naquela profissão É porque ela faz muito bem Porque ela gosta Porque se ela se realiza E como ela faz muito bem Ela gosta E ela se realiza Ela atrai clientes Ela ganha dinheiro Ela alcança o sucesso Tudo vem com uma consequência Tudo vem com uma consequência Mas a partir do momento Que ela entendeu Que ela primeiro Precisou ser E aí o restante Vem depois Eu atendo muito As pessoas falam Diana Qual a profissão Que está dando mais dinheiro Agora? Eu posso te listar Inúmeras Eu só não sei Se você vai ter sucesso Nessa profissão Você gosta dessa área? Não, eu não gosto Então você não vai ter sucesso Eu tenho clientes Que estão dentro dessa área Estão nessa profissão E fazem muito dinheiro Mas como consequência São clientes que tem muito sucesso Mas como consequência Se você pega uma pessoa Que não tem um valor Voltado para aquilo Que não tem aptidão Para aquilo Que não nasceu Para aquela área Não adianta Ela não vai se dar bem Ela não vai ter sucesso Ou o sucesso vai chegar Como fruto de algo bem feito De um trabalho bem estruturado Eu acredito que sim A pessoa pode se dedicar E ter sucesso Mas foi o que você falou Peraí Eu cheguei lá Mas é isso aqui o sucesso? Não é o que eu estava esperando E a gente não pode perder o gancho Do que vocês estão colocando Para chamar a atenção De papai, mamãe Aqui, né? Da família Para muitas vezes Essa questão da escolha profissional Dos filhos, né? Porque a gente às vezes Não olha adequadamente Para as aptidões Dessas crianças Acha que porque De repente Eu fui uma bailarina de sucesso Eu fui isso Eu fui aquilo Papai foi isso Foi aquilo Ah, porque já tem o escritório montado Porque já tem uma infraestrutura Estabelecida Então você tem que ser isso E aí Esse jovem Não segue Essa carreira Vai na vibe Da escolha dos pais E depois ainda são cobrados Porque não conseguem Ter o mesmo sucesso Não serão Os mesmos profissionais Então esse é um ponto De atenção assim Muito grande Muito, muito, muito Importante Eu já preciso Para o nosso primeiro intervalo Aqui Primeira paradinha Eu vou para o intervalo E a gente volta Eu queria entender com vocês O seguinte A gente está falando tanto em sucesso Mas o sucesso é assim Algo que a gente Faz, faz, faz E chega lá E pronto Cheguei Agora sou bem sucedido Tenho sucesso Sucesso é para a vida toda Ou a gente vai, chega, alcança o sucesso Mas agora eu tenho que manter esse patamar Para garantir Aliás, tem uma chave Um segredo de manter o sucesso contínuo E eu ainda queria entender o seguinte A gente diz que Na nossa sociedade atual Essa busca do sucesso É uma característica marcante Mas é uma característica da nossa sociedade Ou sempre foi assim É uma característica do ser humano Como é que é, meus especialistas Já, já Depois do nosso intervalo Hoje aqui conversando Sobre sucesso Na verdade A gente quer chamar a sua atenção Para os riscos do sucesso Vamos já, já Chega lá Por enquanto a gente está falando aqui no sucesso O que é esse sucesso? Você é uma pessoa bem sucedida? Você já entendeu o que é o sucesso efetivamente? Ou você tem buscado coisas Mas não consegue se sentir realizado Não consegue se sentir bem sucedido Realização e sucesso é a mesma coisa? A gente pode pensar que sim Porque na hora que você alcança o sucesso Você traz um pouco de realização Agora, uma das coisas que eu penso Que seria um risco absurdo para o sucesso Seria a questão do merecimento Será que a pessoa que alcançou aquela meta Será que ela se sente merecedora daquilo? Porque muitos artistas Às vezes jogadores Ou pessoas assim Dos mais diversos nichos Assim, profissões Quando elas alcançam o sucesso Elas chegam no que elas estavam buscando Às vezes elas não se sentem merecedoras E aí começa processos de vício Começa uma sensação Às vezes de Eu não sou bom realmente para isso Eu cheguei isso daqui Porque foi fácil demais Tem gente que começa a se agredir E aí cria um trilho assim De decadência mesmo na própria vida Começa a retroceder Começa a retroceder Vários passos para trás Eu, didaticamente, nem é bacana fazer isso Mas eu vou fazer Que é, eu vou guardar um pouquinho aqui Essa história do que vocês estão comentando agora Para a gente concluir uma outra linha de pensamento ainda Sobre essa questão Essa busca pelo sucesso A sociedade aí tão em busca disso Um apelo tão grande Só é legal quem é bem sucedido Vão colocando as caixinhas A gente vai entrando nelas Isso é um apelo da nossa sociedade atual? Ou no duro, no duro Isso sempre foi assim? Como é que vocês veem? Eu acredito que sempre foi Hoje é uma coisa que a gente se vê A gente consegue visualizar De uma forma mais clara Ou até muito mais do que antigamente Porque hoje a gente tem mídia A gente tem hoje as redes sociais Mas eu acredito que é algo que já vem de muito tempo Não é da nossa sociedade agora Não é dessa geração Obviamente é uma coisa que ela vai se agravando Ela pode se agravando Ela vai ganhando forças Mas não é de agora As mídias elas conseguem promover Uma exposição muito grande Muito grande Então eu saio postando coisas As pessoas vão deduzindo coisas sobre a minha vida Sobre quem eu sou Em cima do que eu estou mostrando E como as pessoas A maioria que está ali Por exemplo, 5 mil pessoas no Facebook Não são todas minhas amigas Então as pessoas vão deduzir em cima do que eu posto Do que eu coloco Instagram Enfim Todas as redes sociais Vocês acham que faz sentido a gente dizer Que o sucesso é na verdade algo inerente da alma humana É o anseio de cada pessoa Todo mundo busca ser bem sucedido E que o problema na verdade não é ter sucesso Mas o problema é a pressão para É o direcionamento É querer impor para você o que é um padrão de sucesso Isso é verdadeiro? Muito Muito verdadeiro E aí hoje Quando a gente fala, por exemplo, da nossa sociedade Nós temos adolescentes e jovens Que acabam se baseando nas informações que eles recebem Através de redes sociais Através da mídia Tomam aquilo como uma verdade E daqui a pouco são pais que estão mostrando para os filhos A sua visão de sucesso Que na verdade é uma visão equivocada É uma visão que ele aprendeu nessa sociedade de agora Nessa geração de agora Mas de uma forma muito equivocada E às vezes pode ser muito fluida Porque como é que é essa história? O que é o sucesso? A gente já viu uma realização plena Uma realização do ser Algo daquilo que você deseja Do que você quer conquistar ao longo da sua vida Mas sucesso é algo que é assim Você chega lá, você conquista E aí, o que que acontece? Ele vai se manter? Ele vai... Cheguei, cheguei, acabou Agora já sou bem sucedido Como é que é esse negócio? Começa o risco? Ou termina o risco? Como é que é? Isso que você falou é interessante Porque se você for ver Até as próprias histórias Sempre termina no auge, né? Por exemplo, qualquer desenho da Disney Termina lá com a princesa Ficando com o príncipe Agora não sei o que aconteceu depois Se eles se divorciaram Sei lá Vai ter a Branca de Neve Foi minha curiosidade Não sei se eles continuam juntos Provavelmente separaram O príncipe de um Foi ficar com a princesa do outro Do outro Não sei o que que houve ali Agora a questão do sucesso Ela envolve riscos muito grandes Porque se eu não sinto Que aquilo que está vindo para a minha vida Eu realmente posso absorver Posso merecer aquilo Eu vou criar um caos Quando aquilo chegar Então além disso Desse movimento Será que eu mereço isso? Além de ter essa questão Quando o sucesso está entrando Eu tenho que perceber assim O que que eu vou fazer com isso E se eu quero isso a longo prazo Tem um exercício que é muito bacana Que eu peço para os clientes fazerem assim Que até quem está ouvindo pode fazer Imagina você daqui a 30, 20 ou 10 anos Um tempo bom E aí você se imagina no futuro Escrevendo uma carta para você de hoje De 2017 Falando assim Caro João, estou aqui no futuro Estou morando num lugar tal, tal Estou com uma esposa assim, assim, assado E escrever como se eu estivesse lá no futuro Mandando uma carta no tempo Numa janela de tempo Falando para o João do presente Para eu ver como é que eu vou receber aquilo Então quem está em dúvida, por exemplo Será que eu vou para esse caminho Sigo essa carreira Ou eu vou para esse outro lado da minha vida Para essa outra profissão Escreve duas cartas De você lá na frente Se comunicando com você no presente Isso traz uma clareza Porque a gente tende a ser muito imediatista E o mundo hoje está muito superficial A gente quer respostas para hoje E não é assim que as coisas funcionam A gente está aprendendo A não funcionar mais a longo prazo E a felicidade Ela precisa ter um norte Não é só Agora eu estou bem E eu não sei o que vai acontecer amanhã Eu preciso ter uma programação E esse exercício Ele traz muita lucidez Muita calma Muito equilíbrio emocional Para você olhar para o futuro Para olhar para o futuro Ainda nesse pedaço O sucesso, portanto Ele é É uma coisa que É uma coisa só Ou essa felicidade A realização Ela chega Num conjunto de sucessos Eu costumo dizer Que o sucesso Ele é um processo A gente fica aguardando Que o sucesso É daqui cinco anos Ou daqui dois anos Ou quando eu atingir Determinada Situação Determinada coisa Na minha vida E na verdade É o caminhar É o processo inteiro Tem toda a caminhada Que a gente faz Correndo Faz naquela ansiedade De chegar logo O tempo do sucesso Se concretizar E passou toda uma vida Passou todo um tempo Toda uma caminhada Que você não curtiu Que você não Não acompanhou Que você não esteve De fato presente Para aquilo Isso é muito comum Infelizmente Da gente ver hoje em dia Ah, eu quero fazer Dez anos de casar Mas como? Você nem semeia Naquele casamento Você não vive O dia a dia Do casamento Você não vive Aquela rotina Do casamento Ah, eu quero ser Uma pessoa Muito bem sucedida Eu quero ter Um milhão de reais Na minha conta Mas você não vive Aquele caminho Do trabalhar Do trabalhar com prazer Porque você está Tão preso lá na frente Isso vai te gerando Uma ansiedade De alcançar logo o sucesso E na verdade O sucesso não é Pronto, chegou um dia Esse é o dia Do sucesso se concretizar Não é assim É uma caminhada Você me faz lembrar Uma palavrinha Na verdade Uma palavra Que junta outras duas E que muitas vezes A gente faz uma confusão enorme E que também pode Definir muito Trajetórias de vida Eu acho que se pode Até se aplicar Essa questão de sucesso Que é a palavra Efetivo O que é efetivo? Os dicionários Dizem pra gente Que efetivo é alguma coisa Você faz o certo Da forma certa Então tem a ver Com o resultado E com a forma De atingir esse resultado Tem a ver com o final Mas tem a ver Com a trajetória Com a trajetória E saber que você Pode errar no caminho É isso aí E realinhar E acertar Muitas vezes A gente se preocupa Em ser eficaz Quer dizer Chega lá É teu resultado Par Tirou a dor de cabeça Ganhei dinheiro Me formei Me casei Tenho um milhão de amigos No Facebook Cheguei lá Eficaz Agora Eficiente É a jornada É a jornada Como é que é Essa minha história Pra eu me formar Quando eu aprendi E agora Formado Eu vou usufruir Dessa Me casei E como é que está A minha história Tenho um milhão de amigos Mas como são Essas amizades Porque Eu fico pensando Que é isso Que vai definir O sucesso O que adianta De repente Você chega lá Destruindo Um monte de coisas Pessoas Destruindo você mesmo Se violentando Trazendo dor Pra sua alma Será que a gente está Disposto a pagar o preço? Exatamente Será que está disposto A pagar o preço? Quais são Os pontos negativos Do sucesso? Pois é A gente tem que pensar Assim Em termos de sucesso Eu estou conseguindo Viver o meu sucesso Pra mim Ou eu vivo Um sucesso Pra terceiros Será que eu quero Fazer sucesso Dentro das minhas metas? Isso seria um grande risco Assim Se eu não estou vivendo A minha vida Voltada pra mim Às vezes eu posso estar Querendo me tornar Um grande profissional Porque minha mãe Tinha uma expectativa Que eu fosse um grande médico Ou um grande advogado E no fundo Eu gostaria de estar sendo Um astronauta Ou qualquer outra profissão Então a primeira coisa É eu perceber Será que eu estou Dentro da minha identidade Ou eu estou tendo Uma vida voltada Pro outro Isso é uma questão Que ela é muito chave Depois que eu localizo Se eu estou vivendo A minha vida Voltada pra mim Eu tenho que perceber Assim Que valores Estão incluídos Dentro dessa minha existência Dentro dessa minha vida Eu estou coerente Com os meus valores Se eu tenho como valor Honestidade Família Trabalho Ajudar ao próximo Será que eu estou tendo Uma vida coerente Aos meus valores Isso Já Automaticamente Já traz muita força Quando a pessoa Ela está alinhada E paralelo a isso Pra somar nessa equação Eu tenho que estar Muito atento As historinhas Que eu me conto Porque o nosso pensamento Ele funciona muito Em forma de historinha Então eu acordo Vi que o dia Está com chuva Eu penso assim Ai que droga Mais um dia chovendo Perdi minha praia Ai que horror isso Ai eu começo a passar O dia no mal estar Então eu vou passar o dia Contando uma história depressiva Que no final Eu vou estar mal Porque são os fatores externos Que acabam influenciando A gente o tempo inteiro Exatamente E hoje está demais E eu pegar esse dia Ver um filme bom Tomar um chá gostoso Comer um bolo gostoso Isso Ler um bom livro Ler um bom livro Namorada de casa Essa coisa toda Aí a gente começa A criar outros fatores Deixar de ser feliz Isso mesmo Ai É o enquadramento Que a gente dá Para a vida Sabe Uma vez eu estava Esse exemplo da praia Eu estava com a minha filhada Ela era pequenininha A gente estava na praia Olhando e o céu Começou a fechar Mas tinha um ponto E ainda tinha o sol Tinha uma parte Que as nuvens ainda não tinham coberto Aí eu virei para ela E falei assim Daqui a pouco a gente vai ter que ir embora Porque vai começar a chover Sabe o que ela falou? Não, mas ainda tem um pouco de sol ali Vamos ficar mais um pouco Não dá para ficar mais uma hora Eu falei Caramba Então vamos ficar mais uma hora E a gente ficou Ela focou no positivo Gente, quando a gente começa a falar Nessas coisas conceituais Fica tudo muito bonito Fica tudo muito bonito Muito teórico Mas será que tudo que a gente está falando aqui Se aplica de fato A realidade do dia a dia A esse nosso mundo Tão competitivo Onde na verdade Você tem que Vencer barreiras Você tem que ir à luta E você tem que chegar lá Muitas vezes a gente fica Se perguntando assim Qual o tipo de educação que eu vou dar para os meus filhos Qual vai ser a orientação Que efetivamente eu vou dar para meus filhos Na verdade Para eles serem felizes Atender essas demandas internas Ou para eles serem competitivos E atenderem as demandas da sociedade Para poder vencer Porque senão Eles não vão vencer Como é que vocês Coaches Orientam as pessoas Qual é a sua fórmula de sucesso Se existe uma fórmula Para poder Efetivamente as pessoas Obterem o sucesso Eu trabalhei muito tempo Com treinamento de pessoal E tinha um filmezinho Que a gente gostava muito de usar Aqui um jabá para ser a Marta É um filme Time de águias Gostava muito de usar esse filme Porque ele conta a trajetória De um time de Acho que é basquete Dos Estados Unidos E que eles eram Absolutamente Foram absolutamente Bem sucedidos E em determinado momento No auge do sucesso Eles se encheram de confiança Acharam que não tinham para ninguém E aí A coisa começou a pegar Porque eles acharam Que ninguém seria capaz De vencê-los Como fica o excesso de confiança Nessa história do sucesso Como que a gente pode Efetivamente educar Os nossos filhos Dentro de Dessa busca Da satisfação interna Porque isso é que vai garantir O sucesso Ou na verdade Como alguns diriam Sendo mais realista E estimulando a competitividade Para vencer as barreiras sociais E chegar lá No sucesso Logo depois do nosso intervalo Tá bom Vamos lá Isso aí A gente falando aqui De sucesso Você já teve essa dúvida Como educar seus filhos Para serem felizes Ou para Ter sucesso Enfrentando as adversidades Do mundo Vencendo Essas barreiras E chegando lá Porque esse negócio De ficar Atendendo aos anseios Pessoais Isso Tem gente que diz Não leva ninguém Ao sucesso Ao contrário daquilo Que vocês estão dizendo aqui E aí Bom Eu tenho três filhos Meu filho mais velho Está com 19 anos E quando ele terminou O ensino médio Ele não sabia O que ele ia fazer Mãe Eu não sei Qual faculdade Que eu vou fazer E meu amigo Vai fazer isso Meu outro amigo Vai fazer engenharia O outro vai fazer medicina Mas eu não sei O que eu faço Você não sabe E não faça nada Mas todos os amigos Já entraram para a faculdade Todos os amigos Enquanto você não sabe Fica quieto É melhor coisa Para você fazer É melhor do que você Tomar uma atitude Baseado nas atitudes Dos seus amigos Então fica quieto Então A gente combinou Que esse ano Ele não iria fazer nada Né E aí Nesse momento Que ele tirou Para ele refletir Para ele se autoconhecer Ele decide Mãe Quero fazer medicina Né Mas eu não coloquei pressão Na verdade Eu até colocava A gente como mãe Como pai A gente faz isso O tempo todo Meu filho vai ser médico Meu filho vai ser engenheiro Meu filho vai ser advogado Isso é muito natural Mas quando eu comecei A perceber Que eu estava mais atrapalhando Do que ajudando Então Eu tomei essa atitude Falei Então não faça nada Fica em casa Vai estudando Para o vestibular E tá lá Chegou para mim Mãe Eu quero ser médico Estou com a minha filha Agora também Terminando o ensino médio Mãe Ainda não sei O que eu vou fazer Falei Ainda tem até o final do ano Né De repente Decidi Eu quero fazer psicologia E tá tudo bem Tá tudo bem O que eu ensino para eles É o seguinte O que você quer fazer O que você quer ser Ah eu quero fazer medicina Por que você quer fazer medicina? Por que isso para você é importante? Por que todos os seus amigos estão fazendo? Por que você viu que de repente Se você montar um consultório Você vai fazer muito dinheiro com isso? O que isso tem a ver com o seu valor? O que isso tem a ver com a sua essência? Com aquilo que você de fato é? Ah eu quero para poder ajudar as pessoas Perfeito O que você vai buscar É efetivamente a razão de ser Sim Para aquela pessoa Para você tomar aquela decisão Exatamente Você quer ver uma coisa? Quando você vê alguém bem sucedido Foi muito legal o que a Diana falou Quando você vê alguém bem sucedido Alguém que está brilhando na sua profissão Essa pessoa vai agradecer alguém Normalmente ela começa agradecendo quem? Pai e mãe Pai e mãe Ela virou que queria agradecer Meu pai e minha mãe Por terem me ajudado Por terem acreditado em mim Ou seja Quando você acredita em alguém Você dá crédito para aquela pessoa Dar crédito para alguém É algo lindo Sabe Eu me lembro de uma palestra Que eu vi há anos De uma senhora que era psicóloga Ela virou no final Estava todo mundo batendo palma para ela E ela virou Ela parou assim E ela depois voltou Pegou o microfone e falou assim Vocês estão batendo palmas para mim Mas eu imagino que atrás de mim Está meu pai e minha mãe Batendo palma para mim E essas palmas Ninguém pode tirar de mim Então minha palestra podia ser um fracasso Mas sempre para eles Eu vou ser um sucesso E quando a gente está olhando para os filhos E a gente olha para aquele ser Que ainda está em desenvolvimento Que é como se fosse uma árvore Uma árvore depois que ela cresce Ela fica com aquele tronco grosso Você joga uma pedra A árvore não quebra Agora quando ela é pequenininha Ela está crescendo Você joga uma pedra Ela parte ao meio Então depois que Quando o filho está muito novinho Os talentos deles Eles ainda estão sendo desenvolvidos E se você olhar uma criança Num parquinho É impressionante Você vai ver que tem aquele amiguinho Que é o que fica dando conselho para todo mundo O outro que cria as brincadeiras O outro é o que une Quando rola um barraco É o que vem cá você Vem falar com ele Entendeu? Eles juntam Então os pais Eles precisam aprender a desenvolver Esse olhar De perceber os talentos E não ficarem olhando lá no parquinho Ah você está Você está muito isolado no seu canto Vai lá se socializar Isso E as vezes o que aquela criança Quer é se isolar mesmo Ficar ali quietinha Porque ela está lá No mundo interno E é muito interessante E eu me dou conta De que aqui também A gente acabou fazendo um pouco disso Porque quando a gente fala Em carreira E quando a gente fala em sucesso A gente vai por aí Medicina Direito Psicologia Parará Papapá Dificilmente a gente fala em Música Teatro Balé Balé De setra Só que futebol Não futebol não pode nem falar Porque hoje todo mundo já está querendo ser Jogador de futebol Em função de grana Essa coisa toda Mas outras carreiras Que também são carreiras Que podem sim trazer muito sucesso Sim Sucesso Para quem as segue E a gente muitas vezes Entra em pânico Quando o filho diz assim Eu quero ser músico Eu quero ser artista Eu quero ser Né E porque como se essas carreiras Elas não pudessem Gerar aquelas Aqueles estereótipos De sucesso Que a gente coloca na cabeça Sucesso e fama São a mesma coisa Uma pessoa pode ter sucesso Sem ter fama Certamente Sim Sim Porque a fama Ela pode ser passageira O sucesso Ele está muito agregado A nossa missão de vida Sim O que seria a missão De uma pessoa Por que ela está aqui Nesse planeta Qual o objetivo dela Que maior Então se eu sou coach Meu objetivo é ajudar As pessoas a alcançarem Os objetivos dela O outro que é um advogado O objetivo dele é de repente Ajudar as pessoas a lidarem melhor Com as suas questões jurídicas Cada um tem uma missão E essa missão Ela é específica Que envolve muito aquela frase De ter o lugar ao sol Por exemplo Eu tenho o meu lugar ao sol Por exemplo Nós dois somos coach Se eu tomar o com a minha profissão E estou revoltado E ela está revoltada Eu vou tentar roubar o lugar dela ao sol Vou tentar brilhar mais que ela Ela vai tentar brilhar mais do que eu Agora no momento em que eu estou Dentro da minha missão No momento em que eu olhar para ela Eu vou pensar assim Caramba a missão dela também aparecer Ela também está ajudando pessoas Então por que não compartilhar conhecimento Por que não trocar A gente pode ajudar muito mais gente juntos Então essa ideia A fama já seria algo muito mais ligado ao ter Que eu vou ter que manter uma imagem Vou ter que manter um brilho Que eu não sei se eu quero manter aquilo Mas quanto mais a pessoa vai crescendo Mais os holofotes vão brilhando Tanto que tem a Whitney Houston Por exemplo A Amy Winehouse Cantoras assim Com vozes belíssimas Que se suicidaram Porque estavam muito mais na fama Do que na realização pessoal Verdade Existe uma fórmula do sucesso Dá para a gente dar uma receita aqui Para o pessoal que está nos acompanhando De como chegar lá Como ter sucesso E se manter bem sucedido Sim 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 Eu penso que tem uma É meio louco falar isso assim Mas eu penso É meio louco Vou ousar falar assim É eu quero ouvir Tem aí Existe A Diana ela diz Olha Ela é É uma pessoa que ajuda as pessoas A alcançarem equilíbrio e sucesso Eu quero a fórmula Vamos Vamos Fala aí Você falando Sim Tem uma fórmula assim Primeiro Investir no autoconhecimento Se conhecer como pessoa Porque no momento em que você se conhece como pessoa Você vai fazer uma conexão maior com a sua essência Quando você localiza a sua essência Você começa a abrir espaço para pensar assim O que eu quero para a minha vida em termos maiores Assim Em um termo mais macro E não só olhar para o próprio umbigo A gente começa a olhar para um todo Então primeiro Para ser o conhecimento Autoconhecimento Paralelo ao autoconhecimento Eu tenho que prestar atenção para onde eu vou focar Onde eu vou direcionar a minha visão Onde eu quero chegar Ou seja Autoconhecimento mais foco Me traz uma força Tamanha Que eu vou começar a prestar atenção no porquê Por que eu quero aquilo Agora eu tenho um recheio Para a minha jornada Porque no momento em que eu me conheço No momento em que eu direcionei um foco E coloquei o porquê Ou seja A motivação O motivo por trás da ação Eu começo a ganhar É como se eu botasse gasolina no carro E aí a gente vai avançando Para essa pessoa não cair Desse trilho Ela tem que ter uma noção muito grande Dos valores dela Ou seja O que eu valorizo Os valores tem que entrar Fé Deus Amir Amizade Ajudar ao próximo Então no momento em que eu coloco os valores O meu carro Consegue ficar com mais força Mais combustível E isso eu vou conseguindo Ficar mais resiliente Para os golpes Que a vida vai trazendo E paralelo a isso Localizar os seus talentos Quais são os meus talentos O que me torna único O que me torna original Juntando isso A pessoa consegue ficar mais Alicerçada Ela ganha um chão Ou seja Quando a vida vier me dar um golpe Eu vou ter mais chance De me levantar Porque hoje em dia A gente vê as pessoas tomando tombos Elas não conseguem mais se reerguer E pronto Tem gente entrando em depressão Desenvolvendo síndromes As mais diversas e bizarras Está tendo Como é que é Agora me fugiu o nome O catálogo com as síndromes psicológicas As psiquiátricas Estão com muito mais síndromes Do que tinha há um tempo atrás Hoje em dia todo mundo tem déficit de atenção E o que não é real isso Está uma loucura Olha Eu Eu tive uma Eu tenho uma empresa Na área de tecnologia Já há 15 anos E eu larguei Essa empresa Eu era sócia Com meu marido E eu trabalhava ali ativamente Na área comercial Eu era a única pessoa Dentro dessa empresa Que vendia E a gente estava dentro Das principais multinacionais Pelo país Pelo mundo E eu larguei tudo Falei para o meu marido Agora eu vou ser coach Mas por quê? O valor de ajudar as pessoas Para mim Ele é tão grande Mas tão grande E eu sentia que ele vendendo Treinamentos de tecnologia Eu não ajudava Depois eu descobri até que eu ajudava E aí eu falei Agora eu quero ser coach Foi uma loucura Porque eu estava ali 15 anos Do lado dele Aquela coisa toda E falei Tá E aí eu comecei a estudar Quando eu comecei a atender As pessoas Eu falei assim Meu Deus do céu Tá todo mundo com problema financeiro Principalmente eu E aí eu fui me especializar Nessa área financeira E aí eu comecei desde então A trabalhar com as pessoas Essa parte financeira E hoje Quando a pessoa chega até mim Porque está endividada Porque ela quer desenvolver um negócio Ou porque ela quer fazer um investimento E tal Que ela chega para mim E passa essa situação dela Eu consigo enxergar muito Além de só aquela situação financeira A gente tem uma crença Muito equivocada De que sucesso está ligado a dinheiro E quando eu olho para os 15 anos Que eu passei Como dona de uma empresa de tecnologia Eu tive sucesso Eu vendia muito treinamento Eu estava dentro das principais empresas Eu fazia muita coisa Eu tive sucesso Quando eu olho para o que eu faço hoje Eu tenho sucesso Só que eu utilizei a mesma receita Eu utilizei a mesma receita Perseverança Poxa vida É como se fosse uma transição de carreira Porque eu saí de um ramo de tecnologia Comecei a lidar com pessoas Na área de finanças E eu falei assim Meu Deus do céu É um ramo novo para mim O que é que eu vou fazer? Aliás Por que é que eu resolvi mudar de área? E se tudo der errado? O que é que eu vou fazer da minha vida? E aí eu lembrei dessa questão De você ter uma receita pronta Eu falei assim Eu tenho a receita Essa receita nada mais é Do que um modelo pronto Eu já tinha um modelo pronto de um negócio Eu utilizei a mesma receita Qual foi a receita que eu utilizei antes? Eu tinha perseverança Eu tinha o valor de ajudar as pessoas muito grande Foi a receita que eu utilizei Então existe sim essa receita Hoje quando as pessoas chegam para mim e falam Diana Eu estou totalmente endividado Meu casamento está acabando Por conta das dívidas Espera aí A dívida não caiu de paraquedas no teu colo Nem ninguém te jogou lá dentro Num poço fundo chamado dívidas Tem muita coisa por trás disso Então existe um passo a passo Existe uma receita Primeiro a gente arruma um monte de coisas Para depois chegar lá naquele ponto Que a gente quer resolver Eu posso chegar para uma pessoa que está endividada E por exemplo ensinar para ela um monte de técnicas Sabe o que ela vai fazer? Ela vai pagar todas as dívidas dela E daqui a dois meses ela vai estar mais endividada ainda Vai se endividar de novo Vai se endividar de novo Porque na verdade O brasileiro ainda tem o conceito do seguinte Eu preciso limpar o meu nome Ok, para que você quer ter o nome limpo? Para sujar ele de novo Para sujar ele de novo Então eu tive Quando eu me atentei para esse modelo Eu falei É só eu replicar o modelo É só eu replicar a receita E é o mesmo sucesso que eu tenho Eu só mudei a minha área Eu só mudei a minha carteira de cliente Eu só mudei aquilo que eu faço Mas é a mesma receita Eu vou para o intervalo Porque a gente já precisa ir Esse é o nosso último intervalo E no retorno nós vamos fazer um resumo dessa receita Vamos aqui deixar a receita bem clarinha Com passo a passo para o nosso telespectador E ouvir os comentários finais de vocês Está bom? Vamos lá Isso aí, né? A gente aqui falando sobre sucesso Chamando a atenção para os riscos do sucesso Eu achava bacana Se der tempo ainda Meu tempo ficou complicado A gente vai fazer o resumo Mas eu queria que a gente pudesse dizer Queria que vocês dissessem Para o nosso telespectador Qual é o maior risco do sucesso? Eu queria pontuar uma coisa assim Sobre o sucesso que é o seguinte Para as pessoas tomarem muito cuidado Se elas possuem o que elas estão buscando Ou se o que elas estão buscando possui elas É aquela ideia Eu sou o dono do meu dinheiro Ou o meu dinheiro é meu dono Quem é que está no comando, né? Quem é que está no comando Isso é essencial Porque no momento em que eu me torno o comandante O capitão da minha vida As coisas começam a ficar mais fáceis de acontecer Isso é muito bíblico, sabia? Porque a Bíblia nos ensina Que onde está o nosso tesouro Aí está o nosso coração E aí, quer dizer Se o nosso coração está naquele negócio Aquilo vai direcionar a nossa vida Por isso que o nosso coração precisa estar no Senhor Porque quando está nele fica tudo bacana, né? Tudo funciona muito bem Tudo flui E então Você está trazendo uma questão Quase que científica Mas que ela é real E também Ela está retratada na Bíblia, né? É isso aí Eu diria o seguinte Esteja preparado Prepare-se Dia a dia Em algum momento Alguma coisa vai dar errado Em algum momento Alguma coisa vai falhar Porque nós não somos perfeitos E o nosso aprendizado Ele é contínuo Todos os dias Em cada momento Você aprende alguma coisa diferente Mas o sucesso Entendo o seguinte O sucesso não é um ponto isolado Lá na frente O sucesso é a minha caminhada Se eu erro Eu aprendo com aquele erro Levanto e faço de novo Isso faz parte de você ter uma vida com sucesso Eu fico pensando que o maior risco do sucesso É você se destruir por conta dele Você ter uma falsa ideia Daquilo que é sucesso E você ir atrás de vento E quando você chega lá É tudo vento Porque você não buscou se conhecer Porque você não teve foco Porque você esqueceu Tudo vaidade Que tudo é vaidade E a gente precisa saber Que assim como nós somos importantes Para Deus Nós precisamos ser importantes Para a gente também E isso é o principal fator de sucesso É verdade Muito obrigada E pela companhia Obrigada Pela possibilidade de reflexão com vocês Adorei Obrigada 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 a vocês Obrigada a você também Que está aí com a gente Nos acompanhou Te desejo muito sucesso Muito sucesso em toda a vida Na paz de Cristo E a gente termina o programa Com a Nívia Silva Cantando para a gente Paz E a gente termina o programa Aprendi algumas lições Nos desertos que eu passei Quantas vezes sem entender A minha dor eu silenciei Nada que aconteça é em vão Aceite a minha alma ou não Pois até mesmo a tribulação Faz bem pro coração Produz a paciência E dá experiência Impulsiona A minha procura